Se vocês estão cansados de entrar no Roblox para comprar o seu Robux e ver esse preço lá em cima Eu apresento a vocês a loja Flop Robux Para se cadastrar na loja Flop Robux, você precisa clicar no link da descrição, no comentário fixado E depois você tem que vir aqui nesse botão de registre-se E para criar uma conta é muito simples, você só precisa criar o nome de usuário, colocar o e-mail, a senha e repetir a senha E clicar aqui em criar conta e pronto, sua conta estará criada No Roblox para comprar 800 Robux, você vai pagar R$54,90 E para comprar 1000 Robux, você vai pagar quase R$70 Já na loja Flop Robux, você vai pagar somente R$38,99 por 1000 Robux E ainda tem o meu cupom JEFF, que aí você vai receber um desconto super incrível E além do Robux, você pode encontrar itens do Mundial Mystery 2, Game Pass de vários jogos e muito mais E no site também tem a opção aqui de Robux grátis E para ganhar o seu Robux grátis, é simples, você só precisa compartilhar esse link aqui com seus amigos, família Eles vão se cadastrar no site e aí cada pessoa que você cadastrar, você vai ganhar Cada compra que eles fizerem, você vai ganhar E assim você vai acumulando aí um dinheiro para poder fazer várias compras aqui na loja Flop Robux Depois disso tudo que eu mostrei para vocês, estão esperando o que? Não percam tempo, clica aí no link na descrição e no comentário fixado E já vem logo se cadastrar nesse site maravilhoso e comprar tudo mais barato do que no Roblox Esse é o mapa do Roblox, aonde todo mundo tem carro Só que meu carro é muito lento, ele é bonito, mas é o mais lento do mundo Mas eu vou conseguir ficar veloz Ó, você quer participar da corrida? Eu quero sim, só que com certeza eu vou comer poeira Porque esse carro é muito lento Mas para o meu carro ficar veloz, deixa o like nesse vídeo E se inscreve no canal Vai, deixa o like e se inscreve E vamos começar a corrida Será que tem pessoas velozes aqui? Vamos ver né Eu vou tentar vencer essa corrida Nossa, não dá! A menina, junto com o menino, tá lá na frente já E até os outros aqui que era para ser mais lento que eu, não é mais lento Eu sou realmente o mais lento de todos galera Eu achei que eu ia ganhar pelo menos para uma pessoa Eu não consigo ganhar para ninguém E eu só tenho um minuto para chegar onde tem o troféu Aí ó, o menininho já conseguiu chegar lá E a menina também Já conseguiram E logo logo aqueles outros ali vão chegar lá também É só eu que não consigo Já estou com 100 de velocidade E parece que sou uma lesma ainda Não é possível 100 de velocidade era para estar mais rápido Pareço uma lesma Galera, eu tenho que conseguir chegar naquele troféu Porque aí se eu pegar o troféu Eu consigo ganhar mais velocidade A cada segundo E também com o troféu Eu consigo comprar pet né E com pet Eu vou pegar mais velocidade Não dá, não dá Eu não consigo chegar a tempo É, não tenho o que fazer não galera Eu preciso ficar mais veloz Para participar da próxima corrida Eu acho que eu vou precisar de uns 400 a 500 de velocidade Para conseguir chegar lá no troféu Nossa, comi muita poeira Mas aqui tem uma roleta E parece que eu posso ganhar muitos troféus Ou muita velocidade Pode ganhar até 10 mil de velocidade Já pensou em ganhar tudo isso? Vai roleta Vem algo incrível Vai, 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 vai Um troféu não Não 10 troféus é bom 100 de velocidade? Eu preferia 10 troféus Porque 10 troféus galera Eu ganhava 100 de velocidade bem rápido Porque multiplica né O troféu aumenta o ganho de velocidade a cada segundo E com 10 troféus Eu poderia pegar o animal de estimação Tem aqui coelho, cachorro Aqui também tem um monte de animal Eu quero pegar logo o meu primeiro animal de estimação E eu vou tentar pegar nesse desafio aqui Deve ser fácil hein Bora, bora Tem a menininha ali com um carro menor que o meu Como que ela conseguiu deixar o carro dela menor? Pula, pula O chão tá sumindo Vai dar ruim isso daqui viu Nossa, consegui a tempo Vai, vai Consegui Isso, eu tô conseguindo Vamos Ah, não deu Tenho presente para resgatar Que nesse presente tenha velocidade ou troféus O que que tem? 50 de velocidade Aê galera Agora estou com quase 400 Vamos ficar bem veloz Pra que na próxima corrida Eu seja o top 1 Mas olha o título Recém-chegado É noob Isso aqui é um título pra falar que você é noob Recém-chegado né Então eu preciso ficar mais veloz Eu não sou noob Eu consigo chegar lá no final Quer ver? Ó, vou conseguir Passei isso Vamos, vamos Não dá As esteiras vão ficando mais veloz E eu mal consigo sair do lugar Imagina aqui no azul Nem vai ó Eu nem consigo avançar Não tem como E ainda fala ó Sem pular Não tem como pular Eu tento pular aqui pra ver se eu burlo E não tem como burlar não Ó, aqui eu posso pular ó Aqui dá pra pular E aí dá pra burlar né Antes de cair ó Antes de cair eu pulo Entendeu? Antes de cair eu pulo Pra conseguir pisar no chão Antes que ele fique invisível Nossa, quase Vai, vai, vai Ah, não dá, não dá E eu já tô com 400 de velocidade E eu não consigo fazer nada Mas daqui 30 segundos Eu vou ganhar o presente Enquanto isso Eu vou tentar Passar pelo menos nesse desafio Que parece ser o mais fácil Já que tem várias plataformas aqui Pra gente ficar esperando A bola de fogo passar Aí a bola de fogo passou E agora vamos subir rápido Vai, vai, vai Aqui tá bom Aqui tá bom Vamos esperar passar Vem logo, vem logo Bola de fogo Passou? Passou Vamos subindo E tomara que nesse presente Eu pego muito troféus Ou se não Muita velocidade Que aí eu consigo concluir Pelo menos esse desafio né Ó, tem uma pessoa ali Que ainda sobreviveu Como? A bola de fogo passou por cima Olha lá galera A pessoa tá parada ó A bola de fogo Ah, dessa vez passou não Mas da outra vez Passou por cima E mesmo assim Ele sobreviveu Mas como que ele fez isso? Vai, tô quase chegando lá Tomara que nesse presente Venha uma coisa incrível O que que veio? 100 de velocidade Aê Corre, corre, corre Eu preciso chegar a tempo Não vai dar tempo né Não vai dar Pula, pula, pula Ah não Por pouco Eu só não venci Por pouco Dessa vez eu acho que eu consigo 600 de velocidade Vamos, vamos, vamos Fica parado um pouquinho aqui E aí quando passar Eu vou subir com tudo Ó, vou pular daqui já É isso Corre, corre, corre Que essa bola de fogo É muito veloz E já pisa aqui Aê, deu certo Ela desceu Pra chegar lá no final Leva tempo né Então é o tempo que eu consigo Chegar aqui em cima É isso Minha primeira vitória Mas eu tô travado Eu não consigo se mexer Eita, essa menina aqui Foi aquela que tava na corrida né O título dela é rápido O meu é recém-chegado Ela é rápido Ela tem 21 mil De velocidade Que isso Cadê? Eu tenho um troféu Mas a minha velocidade Aumenta normal Ó, um por vez Eu achei que o troféu Ia multiplicar a velocidade Que eu ganho né Mas eu vou pegar agora Um pet E esse pet Vai me ajudar a ganhar Velocidade mais rápido E já já eu pego Outro presente Que eu acho que vai vir Ou bastante troféus Ou bastante velocidade O primeiro presente Deu 50 de velocidade O segundo deu 100 Esse outro aí com certeza Vai dar mais do que isso né E o pet Onde é que equipa? Aqui ó, animais E agora é só equipar 0.6 É, quase 1 de velocidade Por segundo né Ó, pode ver como é que tá 55, 57 Tá contando como 2 por segundo né Olha ó, 2 por segundo 2 de velocidade por vez E agora peguei o que? 250 de velocidade Já estou com 300 Então é isso né No começo é bem difícil Mas depois com o tempo Vai ficando mais fácil Porque a gente vai desbloqueando Algumas coisas aqui Vou comprar um giro Na roleta Por 49 Robux Porque a qualquer momento Vai chegar a corrida de novo E eu preciso estar preparado Vamos ver o que que vem 5 mil de velocidade Vai Uma vitória não Uma vitória não Ia vir 5 mil ali de velocidade Nossa Eu ia vencer qualquer desafio Ia ter na corrida Eu ia chegar ou no top 2 Ou no top 3 da corrida Mas vamos lá galera Vamos lá Eu tenho mais Robux pra gastar E eu vou gastar não só na roleta E outras coisas também Sem troféus Vai sem troféus 5 mil de velocidade Menos mal Menos mal 5 mil de velocidade Pera aí Quantos troféus eu ganho aqui ó Esse aqui Vamos tentar passar pra ver Vai vai Passa com tudo Nossa Consegui Galera Vocês não tem noção Ali começa ó Com um espacinho bem curto Mas depois Vai ficando um espaço gigante Entre um chão e outro E eu consegui passar direto E agora eu tenho 2 troféus Mas eu fiquei lento novamente E a minha velocidade Tá 2 por vez ainda né É então Quer dizer que os troféus Não multiplica nossos ganhos Só o pet mesmo Eu vou pegar aqui ó Esse de 2 troféus Ou eu pego 2 de 1 troféu Eu acho que eu vou pegar 2 de 1 troféu Porque se eu pegar ali Gastar 2 troféus E vir ruim Aí é ruim né Vamos lá então Vim bom Vim bom Ah só veio os piores foi Mas eu acho que já vai ser legal Ó 0.6 É os 3 juntos Já vai dar aí uma velocidade bacana Quer ver ó 3 por vez Tô ganhando De velocidade É isso né 3 por vez Tá bom demais E eu vou colocar aqui o dobro da velocidade Por 199 Robux Pronto E agora quantos por vez eu tô conseguindo Tá 3 por vez ainda hein Gostei disso não Tá 3 por vez ainda Ah já entendi Isso aqui não dá os ganhos Tipo o dobro dos ganhos Eu vou duplicar a velocidade que eu já tenho Eu tenho 600 né Se eu comprar essa aqui de novo Aí vai pra 1200 Não compensa não galera 199 Robux Não compensa É melhor vir aqui E comprar essa velocidade Que a gente ganha mais 5 por vez E como eu já tenho comprado antes né Agora eu ganho 8 por vez Com isso aqui vai ser 13 por vez de velocidade ó 13 por vez Que isso Não vai ser fácil agora Vai corrida Era isso que eu estava esperando Vamos ver se eu consigo chegar no final desta vez E aí galera Na próxima corrida que tivessem ser essa Uma outra Eu já quero ir sendo um top 1 Tipo com 20 mil 30 mil de velocidade Ou até mais Pera aí Aqui eu já vou ser top 1 As pessoas que estão aqui Não tem mais do que mil de velocidade Eu vou deixar elas ir na frente Vamos Vamos na frente Nossa galera O meu título já é corredor Eu tô conseguindo ganhar de todos eles E aí maninho Beleza Tchau Todos vocês Nossa Quer dizer que aquela menina Que tinha 20 mil de velocidade E aquele menino também Que tinha muita velocidade Não entraram desta vez E eu já vou conseguir ser o top 1 Vamos nesse então Vamos lá Nossa Meu carro tá super veloz E olha que eu ainda tenho mais Robux Para gastar hein Então vamos se tornar top 1 disparado Porque do nada pode entrar uma pessoa Aqui na corrida que é veloz E me vencer né Então eu preciso garantir Que eu vou sempre ser o top 1 Então eu vou pegar Mais velocidade ainda E vou derrotar também Outros desafios Porque até agora eu só derrotei Dois desafios A da bola de fogo E aquele que o chão Foi esse aqui da bola de fogo E foi esse daqui que eu venci Eu consigo vencer de novo? Ó tá vendo? Tem um espaço gigantesco Eu não vou conseguir Ó eu não vou conseguir Tem um espação gigante Para me conseguir Eu tenho que ter muita velocidade né Aqui ó Jeff Blocks Nubizinho Foi o top 1 É isso Agora eu quero vencer esse aqui ó Que o chão some O chão vai sumindo Vai ficando invisível Tá ficando invisível Mas eu vou conseguir chegar a tempo Vai 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 Nossa Com dois mil de velocidade E quase que eu não venço Esse aqui foi um pouco complicado né 51 troféus Quanto que eu ganhei na corrida? Quer dizer que na corrida Eu ganhei 50 troféus Na corrida Sendo top 1 Nossa é muito incrível Eu quero vencer de novo a corrida galera Então em qualquer momento Vai começar de novo a corrida Então vamos pegar o máximo De velocidade possível Eu vou vir aqui ó Nos últimos patch Que esse aqui de quatro troféus Ou se não eu posso avançar Para a próxima área Que é a lua Eita que era escura Já estou aqui na lua Posso ir para o mundo De lava né Vamos ver como é que é o desafio aqui Ó esse desafio aqui Tem um laser A gente tem que ficar dentro do buraco Aí Quando o laser some Aí nós sai do buraco E vai avançando né Mas deve ser muito demorado Esse aqui ó do chão Vai Vou tentar passar tempo Parei Pronto deu tempo Parei Nossa eu vou conseguir vencer Vai 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 Essa foi por pouco Mas eu consegui vencer Aqui é a lua Aí eu vou para a lava E agora eu vou para a área de gelo A área da flor Tudo isso A área da neve É 100 vitórias Se eu vencer mais uma corrida Eu já consigo entrar nessa área aí né Então vamos logo logo Participar de outra corrida E aqui como é que é o desafio Eu tenho que acompanhar Essa parede vermelha Se não depois dá ruim Quer ver ó Olha lá atrás de mim aí Já foi Tem que ser muito veloz Aqui é muito difícil Os desafios né E esse aqui como é que é A parede fecha Nossa já era Não tem que ser muito rápido Chegou aqui e parou Aí agora Não Ah tem que pegar o time certo Vai passei Ah não dá Não dá É bem difícil Esse aqui o chão some Vai caindo O chão vai caindo Não Aqui para vencer um desafio Tem que ter 5 mil de velocidade No mínimo Vou comprar o boost Que dá o dobro da velocidade E eu vou comprar também o boost Do dobro Dos troféus Quanto de velocidade Eu estou ganhando por vez aí Deve ser bastante Vamos ver Que eu já esqueci já Quanto estava ganhando antes Ó Eu estou ganhando aqui por vez Não sei Não sei quanto que eu estou ganhando por vez Mas que é bastante coisa é Eu acho galera Que deve ser Quase 20 De velocidade por vez Comprei mais velocidade ainda E vou comprar também Um pet aqui De 40 troféus Depois eu vou participar De corrida mesmo né Eita Pega um pet aqui Que é divino Todos eles são divinos Deve ser muito bom Esses pets Quer ver a velocidade toda 11.5 Nossa No total Agora estou farmando muito Olha o tanto que eu farmo Acho que é 80 De velocidade por vez Eu estou achando que é 80 É mais ou menos isso 80 de velocidade por vez Eu vou tentar acompanhar esse cubo Vamos esperar ele aparecer É isso Apareceu E eu consigo acompanhar Quase que eu bato nele né Olha lá Bati nele ainda Ah só perdi porque eu bati nele Mas vamos 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 dar tempo Isso Ganhei 20 vitórias Lá no final Eu venci esse desafio Aqui algumas vezes Então eu consegui pegar Uns pets Desse ovo aí De 40 troféus Olha os pets galera Esse aqui é 12 12 11 E 13 E eles vão passando de level né Esse aqui está level 2 já Passando de level Eles ficam mais fortes ainda E me dá muita velocidade Olha o tanto de velocidade Que eu já tenho 6 mil Eu ganho acho que uns 200 De velocidade por vez hein Ah Bati na parede sem querer Ó Vocês vão ver Vou resetar aqui Para vocês verem que eu ganho uns 200 Por vez É vamos correndo agora Isso Consegui escapar da parede Olha só É uns 200 De velocidade por vez É isso mesmo E finalmente apareceu a corrida Vamos nessa Que agora eu estou com mais velocidade Do que antes Eu vou chegar no final Fácil fácil Presente Vai dar quanto? Mais um troféu Ok É isso Vamos lá 9 mil Galera é muito rápido Eu vou participar com mais 10 mil De velocidade E as pessoas que estão aqui É que tem mais velocidade Esse maninho aqui ó Com 300 né Vão na frente Vão na frente Eu vou ganhar mais velocidade E depois eu vou com tudo E vou pegar meu topinho ainda É Não pode mais entrar ninguém na corrida Então é isso Realmente eu sou top 1 já galera Porque não entrou ninguém Que tem mais velocidade do que isso Eu estou ganhando muita velocidade Aquela menina que venceu a corrida Ela tinha 21 mil 21 mil pra mim Vai ser tranquilo Depois eu posso juntar 30 mil 40 mil 50 mil Do jeito que eu estou farmando Eu acho que até 100 mil É fácil de pegar né Vamos lá Vou chegar em primeiro rapidão Olha isso galera Foi muito rápido Foi muito rápido E não reseta não Na corrida Não reseta Pode ver que eu continuo com a minha velocidade Eu ganhei 100 troféus na corrida 100 Por conta do dobro do boost né 100 troféus Agora eu tenho 200 Até onde eu consigo ir Vamos 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 Ó Área escura É 250 troféus Eu não posso avançar pra lá Mas tá bom né galera Consegui chegar muito longe Fiquei muito veloz Olha isso 26 mil de velocidade É o top 1 disparado galera Então deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E clica aí nas telas finais Para assistir outros vídeos É nóis Tamo junto E até a próxima Falou